Eita! Equipe Cavaleiros na Pista! Equipe Marnega do Nordeste e do Brasil! Alfa Marnega! Se a minha alma já tiver vergonha Nem depois da morte vai te aceitar Mandei brindar meu coração pra nunca mais te amar Me morda, minha porra! Ô, velho! Que bom! Tô pronto! Ai, papai! Cavaleiros no forró! Pensa numa bomba doida! Essa aqui é pra se espalhar! Vai descendo a representação do Rio Grande do Norte! Chega para aí, va! Nada que você disser me faz te perdoar Se a minha dor passou, a sua vai passar Você pisou demais no meu coração O tempo só perdoa aquele que tem humildade Quando uma porta fecha, uma janela abre Mostrando o caminho pra recomeçar O teu orgulho te virou do avesso Hoje eu desconheço quem me fez chorar A nossa infatua esquecida que foi destruída Sem ninguém notar Se a minha alma já tiver vergonha Nem depois da morte vai te aceitar Mandei brindar meu coração pra nunca mais te amar Se você pensa que me iludiu Te dei amor e você me enganou Não foi pra mim que você mentiu Hoje está colhendo o que você plantou Se o bem disso voltou pra você Porque aqui se paga tudo o que se faz A vida ensina mesmo sem querer Você aprendeu, mas foi tarde demais Se a minha alma já tiver vergonha Se a minha alma já tiver vergonha Nem depois da morte vai te aceitar Mandei brindar meu coração pra nunca mais te amar Se você pensa que me iludiu Te dei amor e você me enganou Não foi pra mim que você mentiu Hoje está colhendo o que você plantou Se o bem disso voltou pra você Porque aqui se paga tudo o que se faz A vida ensina mesmo sem querer Você aprendeu, mas foi tarde demais Se você pensa que me iludiu Te dei amor e você me enganou Não foi pra mim que você mentiu Hoje está colhendo o que você plantou Se o bem disso voltou pra você Porque aqui se paga tudo o que se faz A vida ensina mesmo sem querer Você aprendeu, mas foi tarde demais Para se espanhar, para se espanhar Isso aqui é o filho de Seu Guilherme E o filho de Dona Conceira Isso aqui pra vaqueirão, uma apaixonada Não tem melhor não, boy Não tem gloria marroma que chegue perto dessa dúvida, não Me morta, minha puta Cavaleiros do Valdeiro